Agora tá do jeitinho que ela quer, eu tô nas mãos dessa Agora tá do jeitinho que ela quer, eu tô nas mãos dessa mulher Eu tô nas rédeas da paixão Eu tô comendo pão que ela amassa, de caçador virei a caça Escravo do seu coração Eu que jogava o laço e não tremia, que provocava e não corria Que mulher nunca me fez chorar De todo o bravo virei um bezerro manso, já fui diabo Hoje só santo, só faço que essa mulher manda Oh, tá rindo de quem? Coração de pedra também se quebra, basta sofrer Oh, não tô nem aí Eu sou velho, eu sei Eu me apaixonei Você pode rir Agora tá do jeitinho Eu tô comendo o jeitinho que ela quer, eu tô nas mãos dessa mulher Eu tô nas rédeas da paixão Eu tô comendo pão que ela amassa, de caçador virei a caça Escravo do seu coração Eu que jogava o laço e não tremia, que provocava e não corria Que mulher nunca me fez chorar De todo o bravo virei um bezerro manso, já fui diabo Hoje só santo, só faço que essa mulher manda Coração de pedra também se quebra, basta sofrer Oh, não tô nem aí Eu sou velho, eu sei Eu me apaixonei Você pode rir Eu sou velho, eu sei